Olá, pessoal! E aí, chefe? Olá, chefe! Oi, chefe! Bem-vindos ao delicioso mundo dos cozinheiros versus amadores. Serão duas rodadas da competição. A primeira rodada é minha, ou seja, eu escolho o que vocês vão fazer. Hoje, vocês farão empanadas! Isso! Legal! Todos nós comemos e todos nós adoramos. Por enquanto, vocês terão que impressionar os jurados fazendo a mais deliciosa empanada, usando uma coisa muito especial escolhida só para vocês. Ah, meu Deus! Vocês terão que usar avelãs! Avelãs? Avelãs? Ave o quê? Vindo de uma família cubana grande, a gente tinha a mesma quantidade no freezer de empanadas e de gelo. Mas eu nunca botei avelã na empanada antes. Eu acho que ninguém botou. O que é isso aqui? Avelãs naturais, pasta de chocolate de avelã, café moído de avelã. Uau! Manteiga de avelã e o bom e velho biscote de avelã. Certo, terão 30 minutos para fazer uma empanada ótima usando avelãs. Começou! Foi mal! Muito bem, jurados, escolhemos a empanada, um tipo de pão recheado dos deuses. Pode assar, pode fritar. Elas são um travesseirinho de alegria. São tipo de calzone mexicano. Olha, eu não sei um jeito melhor de definir elas. É isso aí! Mas a massa é um pouco diferente do calzone, certo? Ela é folhada. E a avelã como ingrediente secreto, o que acharam? Josh, o que você faria como um profissional? Eu adoraria ver as avelãs transformadas em um molho. Uma coisa a parte que você vai mergulhando. Eu acho que os profissionais vão usar tipos diferentes de avelã. Para que não tenha só aquela crocância, mas também a textura da manteiga. E para deixar com bastante sabor de avelã. Eu estou ficando bem animado e com fome, falando sério. Eu estou dizendo, só uma empanada simples acaba com todos os problemas do dia. Na verdade, eu estou pronta para vencer. Eu vou pegar isso aqui. Eu estou com vontade de botar os rapazes para correr. Eu cresci com a minha mãe sempre fazendo comidas mais pesadas. Tipo espaguete, almôndegas, lasanha, carne ao molho todo domingo. Eu estou tentando deixar mais leve. Quando eu me mudei para a Califórnia, eu fui apresentada a uma comida bem mais leve. Uns sabores frescos da Baixa Califórnia. E fiquei apaixonada pelas comidas que vêm do México e da Califórnia. Então, o meu estilo de cozinhar é uma fusão da Califórnia. Foco, foco, foco. Eu vou fazer uma empanada de chouriço e camarão da Baixa Califórnia. Com molho de tomatilho, assado e salada de repolho. Olá. Oi. Estou vendo que você vai usar café. Vou. Como? Vou usar no recheio. No recheio? É. Vai usar a pasta de chocolate com avelã? Como? No recheio. E vai ter mole envolvido. E vai usar manteiga de avelã? Ou. Como? No recheio. Está bem? Esse recheio vai ficar uma loucura. Eu adorei a Michelle ter usado a manteiga de avelã. E ela acrescentou o recheio para dar mais textura e suculência e o amanteigado que se tem na manteiga de amendoim. Esse é o recheio. Também é coisa de profissional não cozinhar o camarão antes de rechear a empanada, porque o camarão vai cozinhar por igual e bem rápido quando for assado ou frito. Deixa comigo. Vou de frigideira. A minha família veio de Cuba no final dos anos 60 e eu sou cubano-americano de primeira geração. Por isso, meu estilo culinário é de comida reconfortante e sofisticada cubano-americana. Bora, rapaz! Eu vou fazer uma empanada cubana com molho chimichurri de avelã. Sabor cubano nela toda. Eu cresci com a minha avó fazendo as empanadas mais gostosas. Eu entrava na cozinha e ela tinha quatro ou cinco bandejas prontas. Ela começava a gritar comigo e ela falava assim, ó, fica pulando lá fora, tá? Porque ela sabia que sempre que eu aparecia eu escondia as empanadas no bolso de trás e ela ficava correndo atrás de mim e me perseguia por algum tempo. Só um pouquinho. O meu plano para as empanadas é fazer um picadilho cubano tradicional, que é carne moída com alho, cebola, pimenta, umas folhas de louro e cominho. Cominho é bem poderoso. Igualzinho a minha avó. Eu também acrescentei azeitonas espanholas, porque o salgado delas vai cair muito bem com os outros componentes do meu prato. Mais azeitonas? Eu adorei o fato do Adrien ter acrescentado tantas azeitonas verdes ao recheio de carne. Eu acho que isso vai quebrar um pouco da gordura e deixar mais leve. Isso é coisa de profissional. Perfeito. Para equilibrar as azeitonas, eu botei avelãs tostadas no picadilho. Para dar uma trocância. Perfeito. Quando eu costumo fazer empanadas, eu faço a massa do zero. Mas eu fiquei pensando comigo mesmo. Só tenho 30 minutos. Então, eu vou usar as massas de empanada pré-prontas. Se empanada não ficar boa e eu não vencer, a minha avó vai voltar aqui só para me dar um tapa na cabeça. Então, eu vou usar as massas de empanada pré-prontas.